A vontade de vencer é forte, garantia deixada por Luís Castro no lançamento da partida entre Grupo Desportivo de Chaves e Tondela, adversário que os Transmontanos nunca conseguiram derrotar. Embora a vontade em vencer o jogo contra o Tondela seja muito forte da parte de todos, sabemos que vamos ter também pela frente uma equipa que também vai querer o mesmo do jogo que nós. Agora gostaríamos muito que isso acontecesse, embora eu queira ganhar o jogo não porque nunca o tínhamos feito. Depois de um início de campeonato desastroso, o Grupo Desportivo de Chaves parece ter engrenado na direção certa que o técnico dos Transmontanos quer manter, mas não entra em euforias por ter conquistado duas vitórias consecutivas e é com naturalidade que vê a recessão ao Tondela. Nós sabemos que o campeonato é fértil em ciclos, os ciclos são positivos, depois onde aparecem ciclos negativos, depois a tabela final, o seu resultado é a somatória de todos esses ciclos. Embora estejamos num momento que consideramos interessante, não estamos minimamente eufóricos, nem perto disso. Encaramos isso com naturalidade, o ganharmos, assim como encaramos com naturalidade muitas vezes o termos que reagir a uma derrota. Quanto ao sorteio da Taça de Portugal, a terceira eliminatória ditou a deslocação dos Chaves ao Fátima, um adversário no qual Luís Castro apenas irá debruçar após o jogo com o Tondela. Ser o Fátima ou ser qualquer equipa da segunda liga ou outra do CNS ou da distrital teria o mesmo respeito da parte do Grupo Desportivo de Chaves. Vai ser um jogo difícil que irá ser analisado após o jogo com o Tondela. A recepção do Grupo Desportivo de Chaves ao Tondela abre a oitava jornada da Liga Nós. A partida está agendada para as 20h30 desta sexta-feira no estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.